ACHOU QUE IA ME ENGANAR Você merece o prêmio de revelação do ano Mente que nem sente, eu fingi o que tô acreditando Só pra te ver passar vergonha Não fui eu quem te perdi Foi a Globo que ganhou Parabéns, está aqui o seu troféu de melhor ator Dizia que me amava, até chorava Azar o seu achar que eu acreditava Nesse falso amor Nesse falso amor Dizia que me amava, até chorava Azar o seu achar que eu acreditava Nesse falso amor Nesse falso amor Você merece o prêmio de revelação do ano Mente que nem sente, eu fingi o que tô acreditando Só pra te ver passar vergonha Não fui eu quem te perdi Foi a Globo que ganhou Parabéns, está aqui o seu troféu de melhor ator Dizia que me amava, até chorava Azar o seu achar que eu acreditava Nesse falso amor Nesse falso amor Dizia que me amava, até chorava Azar o seu achar que eu acreditava Nesse falso amor Nesse falso amor Dizia que me amava, até chorava Azar o seu achar que eu acreditava Nesse falso amor Nesse falso amor Dizia que me amava, até chorava Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto à ciência Meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias locais Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já apaguei Eu vejo um filme em pausas Eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Eu já comprei As vezes dá preguiça Na areia movediça Quanto mais eu mexo Mais afundo em mim Eu moro no cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre Quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Agora eu sei Coisas que eu sei As noites ficam claras No raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir Aqui tudo que tu Posta sobre mim Publicou que não Quer mais meu beijo E lavou as fronhas Só pra sair meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai E o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu tiver deitado na sua cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir Aqui tudo que tu Posta sobre mim Publicou que não Quer mais meu beijo E lavou as fronhas Só pra sair meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai E o dedo que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu toque Quando eu tiver deitado na sua cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu tiver deitado na sua cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Pro escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou E arrumou A bagunça O carro Meu milagre Mais real Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração No escuro da minha vida Você foi o sol No escuro da minha vida Desse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Se eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça O caos Meu milagre Maravilha Maravilha Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Portal Tua Rocha Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Eu te amo Até o fim dos tempos A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Tu perde o sono e quer sair Chego na sala Também sai Finge que liga pros seus pais Vamos viver nesse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer conversar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Amor A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Tu perde o sono e quer sair Chego na sala Também sai Finge que liga pros seus pais Vamos viver nesse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer conversar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Amor Se ria com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Eu te encontrei No meu lugar No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Portal do Marrocha De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Eu te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você colocou um ponto final Eu queria só chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Você colocou um ponto final Eu queria só chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu disse adeus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou um bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Dizendo os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com contato diferente Disse, fale com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se esse nada vê, mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com contato diferente Disse, fale com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se esse nada vê, mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver o grau de intimidade Se esse nada vê, mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Pra não me perder Aí não tem o que fazer Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais